Campina Campina grande por natureza Traz em sua grandeza o que deseja e faz É obra por todo lugar que o trabalho sério constrói Campina sabe o que quer Dá pra ver que a cidade avançou E pra seguir em frente o povo confirma É Romero que Campina quer É 45, eu vou bater no peito Eu sou de Campina, quero Romero Prefeito 45, eu vou bater no peito Eu sou de Campina, quero Romero Prefeito 45, eu vou bater no peito Eu quero mais trabalho, eu quero Romero Prefeito 45, eu vou bater no peito Eu sou de Campina, quero Romero Prefeito É o trabalho que segue, é Romero Prefeito É Campinas pra frente!